Mais um bom encontro, com boa conversa, com bom papo. E hoje a gente vai falar sobre a arte de fazer perguntas em projetos residenciais e corporativos. Prazer, é uma honra estar aqui. Isso aí, galera. Vamos me apresentar. Eu trabalho com o Renan na Yamaha, na equipe de áudio profissional. E o nosso foco é o suporte para os integradores nos projetos de sonorização, em específico em instalação fixa, onde a gente faz todo o acompanhamento, suporte, sugestão dos equipamentos, treinamento técnico, treinamento das nossas softwares, das nossas matrizes. Então, esse é uma das nossas funções. A equipe de áudio está perto nesse relacionamento com o integrador, para que os projetos sejam executados da melhor maneira possível. Então, esse é um dos nossos trabalhos na Yamaha, ajudar os integradores que estão na linha de frente, que são vocês, a desenrolar os projetos com os nossos produtos, com as nossas soluções. Legal. É isso aí. Inclusive, esse trabalho que a Yamaha faz muito bem, até mesmo por trabalhar com produtos mais específicos para soluções que necessitam realmente de uma resolução embasada muitas vezes em simulação, em projeto. É muito legal, assim, você, o Renan, a equipe, ser acessível a nós técnicos, né? Então, eu estou aqui com o Vinícius da Yamaha para a gente falar sobre a arte de fazer perguntas. Ele preparou um material bem legal, que a gente bateu agora há pouco junto, inclusive. Então, galera, vamos aproveitar. Ah, Vinícius, te apresenta para a galera. Vamos entrar no assunto de uma vez por todas. E agora, conteúdo do bom. Vamos nessa. É isso aí, galera. Nossa preocupação como empresa é que, de fato, o ciclo de venda de vocês seja fechado, né? Seja concluído com êxito, né? Então, essa é a nossa preocupação. Para que o projeto seja concluído com êxito, é necessário obter muitas informações, né? Antes de tudo, antes de você começar a simular um projeto. E nós, aqui, quando recebemos um contato de algum cliente pedindo alguma sugestão de certo tipo de equipamento, o que acontece é que, muitas vezes, nós vamos para um estágio do projeto onde já está avançado, onde precisa de algum sistema de sonorização, mas, muitas vezes, faltou detalhes, faltou informações lá atrás e aí a gente não consegue concluir concluir todas as etapas do projeto. Então, preparei algo aqui, eu vou compartilhar minha tela. O que acontece, muitas vezes, nos projetos de sonorização é algo bem comum que o projeto de sistema de áudio acontece depois do projeto de arquitetura, né? O projeto de decoração interna. Depois que já foi planejado esse projeto de design, é que, geralmente, o pessoal lembra ou pensa em um sistema de sonorização. Então, esse é o ponto do conceito do próprio cliente, porque, às vezes, ele se limita nas informações para o projeto já ter uma base de design e aí, possivelmente, esse projeto pode ficar em desacordo com a própria realidade de orçamento com o cliente, né? Então, o primeiro trabalho, né, de um sound designer, né, de quem está desenhando o sistema de áudio para o cliente é, realmente, destacar todos os pontos que são importantes, né, para o proprietário. É pensar em todos esses pontos, as necessidades e desejos do cliente para tentar unir ao projeto que já foi desenhado no design, na arquitetura, com a solução de sistema, de sonorização, automação, vídeo, o que for, né? O melhor dos mundos, o que a gente sempre fala, é quando o projeto nasce em união com o design, com a acústica, com a infraestrutura, com a eletroacústica. Isso é o melhor dos mundos, inclusive, tem algumas empresas de projetos que já tem um arquiteto dentro da empresa. Então, o projeto anda mais rápido, porque todas as informações estão interligadas, né? Mas o que a gente sempre costuma dizer, às vezes, é a falta de informação que acontece, né? A limitação de informação para vocês que estão aí na ponta, que você recebe do próprio cliente. Muitas vezes, o cliente não sabe solicitar o projeto da maneira que ele precisa ser feito. Então, às vezes, eu sei que vocês, os integradores que trabalham com projetos, acaba sendo um repórter. E é isso mesmo, porque você precisa tirar todas as informações necessárias para que você desenhe o sistema, né? Então, eu tenho falado há algum tempo já com o Renan, com o Chico, sobre isso, sobre a arte de fazer perguntas. Isso é exatamente por isso, porque hoje aqui eu quero dar alguns exemplos de perguntas que são importantes que você não pode deixar de fazer para o cliente, né? Nas etapas do projeto. Então, a gente vai falar aqui também de todas as informações que são importantes vocês terem do cliente. Tudo isso a gente vai falar aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui um slide que eu preparei aqui, que muitas pessoas já viram isso, né? Então, eu ouvi um áudio até esses tempos, viu, Chico? De brincadeira, desses de zoeira aí, um cliente falando assim, olha, o projeto estrutural aqui, vou te cobrar, o engenheiro falando para o cliente, vou te cobrar aqui sete mil reais. E aí, o cliente fala, imagina, sete mil reais é muito caro para fazer o projeto estrutural, né? Uma obra de um prédio. Aí, o engenheiro já responde, ó, se você não tem sete mil para pagar o projeto, então, esquece, porque só a obra aí vai te custar alguns milhões aí. Esse slide é muito engraçado, né? Como que você vai querer ser o projeto? É rápido ele, quer um projeto barato, quer um projeto de graça, Você quer um projeto de qualidade? Eu mesmo, eu não tenho 100% dos meus clientes que podem contratar, ou que tem um designer e podem contratar um projeto eletroacústico. Isso, às vezes, de dez projetos, um é assim. Então, saber fazer as perguntas certas é o que constrói também o momento de chegar para o cara e falar, Ah, olha, a solução para essa tua demanda ela é partir para essa contratação. Ou não. E essa brincadeira desse slide é mais ou menos isso, né, cara? Rápido, barato e com qualidade é uma utopia, né? Não adianta, é isso mesmo. Exatamente. A ideia, a base das perguntas de obter todas as informações é justamente essas daqui evitar erros no futuro, né? Evitar que lá na frente quando o projeto vai ser executado venha algum cliente falando olha, essa caixa não pode estar aqui porque aqui nós temos a passagem de um duto aqui, é o ar-condicionado. Então, lá na frente chegando olha, esse equipamento não vai funcionar não é compatível com esse sistema que nós temos aqui. Então, quando você pensa no projeto como uma solução então você precisa ter todas as informações para que você comece o desenho e com isso você vai gerar mais confiabilidade para o cliente, né? Você gera confiança para o cliente, né? Então, aqui que eu notei a simplicidade, né? Então, quando você faz as perguntas certas você consegue simplificar isso para o cliente você consegue flexibilizar para o cliente a proposta você consegue entregar um sistema de qualidade você consegue entregar um sistema que tenha escalabilidade que ele possa no futuro sofrer um upgrade sem nenhuma restrição e o mais importante é que um sistema que funcione isso é agregar valor por incrível que pareça eu já visitei alguns projetos que cheguei lá dentro do estabelecimento e o sistema de som não estava funcionando e eu fui perguntar o porquê e a pessoa me responde olha, esse sistema aqui nunca funcionou direito então, tem várias situações que o cliente não consegue usar o sistema porque o sistema não foi projetado não foi pensado então, hoje a gente vai dar aqui os dois exemplos vamos falar do mercado residencial e vamos falar também do mercado corporativo para que a gente possa discutir sobre isso para que a gente possa dar dicas de quais as informações são necessárias então, eu criei agora, é o seguinte esse é um fluxo que a gente sempre se baseia ok, o cliente está aqui no meio então, a primeira coisa é entender a necessidade do cliente o que o cliente quer de fato o que o cliente precisa quando a gente consegue definir essa etapa de definir o que ele realmente quer e o que ele precisa qual é a necessidade qual que é a demanda é só depois de que a gente tem todas essas informações que a gente corre para o projeto depois vai para a instalação depois futuramente um suporte né então, é assim durante a uma primeira entrevista com o cliente você tem um cliente em potencial lá o seu trabalho é fazer todas as perguntas é ouvir o cliente porque aí depois que você ouvir o cliente você vai propor com mais segurança você vai ter todas as alternativas de algo que esteja mais viável de algo que esteja mais lucrativo de algo que funcione e aí depois que se fala de produto o que nós vemos muitas vezes chega uma proposta para o cliente e ele já está pensando no produto sem antes de fato saber o que o cliente precisa sem antes de fato saber qual é a necessidade mas ao mesmo tempo nós entendemos que muitas vezes a informação é limitada do próprio cliente muitas vezes nem o cliente sabe de fato o que ele quer não é verdade? então é aí onde a gente entra como se fosse o psicólogo na entrevista com o cliente a gente precisa pegar o máximo de informações para tentar desenvolver alguma coisa então vamos lá vamos falar aqui começar Chico falar do residencial eu acredito que a maioria do pessoal aqui do seu canal trabalha com projetos residenciais então a gente aqui na Audio Prime trabalha com os dois eu sempre comento que eu gosto bastante da dinâmica do projeto corporativo porque ele tem dia e hora para acabar tem um cronograma físico financeiro que é mais difícil de ser alterado ao mesmo tempo o projeto residencial a gente consegue aqui girar mais quantidade agrega mais mão de obra justamente devido às peculiaridades do projeto uma obra que começa mal ela tem tudo para toda ela ser ruim com um monte de contratempo e aí faz mais ainda necessidade da gente fazer as perguntas certas em todos os processos principalmente no início é verdade pois é são dois universos totalmente diferentes mas a gente vê que tem muitos integradores principalmente que trabalham com residencial acabam pegando muitos projetos corporativos porque ele já tem a confiança do cliente vamos supor ele está dentro da casa do empresário fazendo um serviço de AV de rompieter dentro do empresário então ele já tem a confiança de repente esse empresário vai falar olha lá no meu escritório eu tenho um auditório uma sala de reunião que eu preciso sonorizar e muitas vezes o cliente residencial vai migrando assim para o corporativo por esse fato ele já está em contato mas assim são dois universos diferentes mas os dois ao mesmo tempo tem essa importância da busca pela informação para que você consiga montar o escopo vamos lá eu vou exemplificar aqui eu criei um avatar aqui o nosso cliente partindo desse ponto de uma informação limitada para a gente conseguir destrinchar falando dos dois esse é o nosso cliente então no diálogo com esse cliente ele vai nos falar nos apresentar os seus desejos então o cliente o que ele te deu ali olha eu gosto de música e eu quero uma sala de cinema também então são essas duas informações que o cliente te deu só essa informação então vocês concordam que é uma informação limitada é isso? foi só isso que ele te falou ele não sabe te falar mais nada então a gente vai começar aqui com a arte de fazer perguntas para que a gente consiga pensar numa solução ok primeira coisa ele gosta de música então vamos perguntar para ele que tipo de música você gosta né porque só com essa pergunta a gente já consegue ter um norte de que tipo de caixa a gente vai sugerir para ele porque se ele for um cliente que ele gosta de eletrônica música eletrônica a gente vai ter que pensar em caixas que respondam bem as baixas frequências trabalhar com sub se ele for um cliente que gosta de música clássica aí a gente já tem que pensar em caixas que que tenham alta fidelidade né que tem uma resposta de frequência bem desenvolvida se ele gosta vamos falar assim de rock de músicas assim ele precisa ele precisa de caixas que tenham sensibilidade bem alta né então só esse tipo de pergunta só essa primeira pergunta que a gente fez para ele a gente já consegue já definir qual caixa a gente vai trabalhar né porque muitas vezes é isso a gente pula essa essa parte e vai na caixa que você já conhece que você já está trabalhando que você ouviu é boa mas e aí qual a música que aquele cliente vai ouvir qual a música que ele gosta de ouvir que ele vai ouvir normalmente o cliente pode falar que ele é eclético né que é legal falar isso que é eclético né ele escuta de tudo então se ele é eclético você tem que pensar num sistema que vai responder desde de uma música clássica até um rock and roll pesado né é mais difícil ainda né Chico se ele for eclético né mas normalmente você consegue ter um norte com esse tipo de pergunta né então ok pensamos no tipo de caixa acústica de acordo com o que ele falou e ele está falando aqui que ele quer uma sala de cinema então quando o cliente quer uma sala de cinema a gente já começa a pensar olha assim de fato esse cliente se ele quer ter um cinema na casa dele ele está pensando no design ele está pensando na experiência né talvez uma lembrança né que ele que ele tenha de ele gosta de filme ele quer ter essa experiência na casa dele então normalmente o que acontece quando quando a gente entra nesse passo de 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 cinema vai ter no meio lá do projeto a nossa amiga que é arquiteta né é e aí o que acontece é a partir daí que a gente começa a tentar trazer a necessidade do cliente os desejos do cliente para a realidade realidade de infraestrutura de 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 até o tipo de caixa nessas horas a gente começa a alinhar porque esse esse é o esse é o é alinhar todas as informações com os profissionais envolvidos então é arquiteta é é mestre de obras é uma a própria construtora que está ali na obra do cliente então a gente precisa alinhar todas as informações técnicas todas as informações de de infraestrutura é arquitetônicas de acústica para os desejos do cliente lá atrás que é o que ele queria né então quando a gente tem todas as informações quando a gente alinha todo mundo no circuito olha arquiteta é é em conversa com arquiteta nessa sala de cinema aqui que ele falou o cliente ele quer uma experiência ele quer pôr aquelas poltronas mesmo com pipoca um telão bem grande mas a arquiteta está falando aí que que as caixas não podem não podem aparecer então vamos ter que pensar em caixas de embutir né ou 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 você ou você oferece caixas torre bookshelf né então tudo isso é alinhado junto com com construção mestre de obras olha onde eu posso fixar né através de do projeto técnico né com as informações com a planta você vai saber toda a infraestrutura de elétrica de ar condicionado onde eu posso onde eu não posso fixar até da questão estrutural onde onde a minha caixa pode ficar onde ela onde ela vai aguentar né então tudo isso é importante essas informações né de para que a gente possa compatibilizar todo o sistema né então as perguntas são muito importantes tua colocação é bem pertinente porque o contrário também é verdadeiro eu já passei por situações de fazer todas as definições com a arquiteta e aí chega na hora de apresentar ao cliente e aí mas ele assim não mas quem disse que eu queria que eu quero tudo minimalista escondido não eu quero eu quero agressividade a minha esposa investiu na casa inteira o som pelo menos eu vou escolher eu quero um design agressivo eu quero caixa de som aparente inverte o jogo o problema ele é o mesmo é gostar de música gostar de filme ou ser eclético dependendo do nível de produto ok você tem equipamentos que podem atender os dois mesmo que não seja com excelência agora uma definição de uma sala de cinema ou uma sala multiuso com toda a família com espaço gourmet junto se vai ter né o zona 2 uma segunda zona sonorizada ou com imagem mas é eu não gosto de perguntar primeiro quanto que o cliente está disposto a investir principalmente porque eu gosto de usar aquela analogia de comprar um carro hoje quando a gente vai comprar uma BMW talvez uma Mercedes quem sabe um carro super esportivo às vezes você não está comprando se você está comprando sei lá uma Mercedes Benz quem sabe você está comprando confiança está comprando um Volvo está comprando quem sabe a segurança então você descobrir os desejos ocultos do teu cliente na arte de fazer pergunta talvez o cara ele pode entrar na reunião pensando assim não quero gastar com som com algumas perguntas corretas despertar alguns desejos ocultos dele que ele comece a entender o valor a ponto de você chegar e dizer assim olha mas desse jeito que o senhor pediu vai custar 100 mil reais é uma forma muito diferente de abordar a questão preço do que simplesmente dizer pra ele quanto o senhor quer gastar sem pelo menos fazer ele exercitar o lado emocional ou o lado da intenção que ele quer para o sistema então eu teria só esse cuidado e claro Carlos e também galera que está nos assistindo um pouco antes desse momento de ter a conversa com o cliente eu já fiz aquelas perguntas talvez que são antes do projeto hoje a gente está falando do projeto mas aquelas perguntas de antes do projeto que é para saber se o cliente também tem condição se o projeto dele faz sentido a minha empresa atender se o cara está contratando uma empresa de áudio e vídeo ele está ciente que ele não vai comprar um home theater de casas Bahia numa empresa especializada em áudio e vídeo isso acho que é um pouco antes aqui a gente já está lá na casa do cliente o cliente já está aqui no nosso showroom e é isso aí mas complementar talvez ou para dar um fechamento aqui na ideia Vinícius mas eu acho que é por aí mesmo é isso mesmo e até assim o que a gente sempre fala de agregar valor de repente você está ali com o arquiteto com o cliente com a planta na mão e aí você observou ali na planta que tem uma varanda bem próximo ali da sala de cinema então como que você agrega valor no projeto esse perguntar para o cliente você gosta de um churrasquinho aqui eu notei que você tem aqui na planta uma varanda gourmet não seria legal você ter um sistema de som ali também quando você estiver fazendo um churrasco porque às vezes você consegue agregar valor na tua venda só nisso porque às vezes o cliente nem lembra nem sabe da possibilidade que ele pode ter de um receiver como o Chico falou com o Zona 2 ali mandando um outro tipo de música para a varanda gourmet então são várias perguntas perguntar para o cliente como é que é o dia a dia dele além de perguntar qual tipo de música como é que é como é que você gosta a questão do controle do gerenciamento do sistema olha hoje em dia temos a questão da inteligência artificial a gente pode criar presets para que você é assim chega de um trabalho cansado apertar um botão vou assistir o meu cinema e aí você vai vender uma automação para o cliente para facilitar a vida dele para melhorar o desempenho de todo o sistema para economizar energia enfim para várias situações então é muito importante pegar todas as informações primeiro para depois você pensar no que fazer então vamos dar um outro exemplo aqui Chico vamos falar o cliente ele quer enxergando em você olha eu quero colocar música ambiente aqui na minha casa em todos os cômodos aqui porque eu gosto de música ambiente gosto de som ambiente eu vou colocar som aqui na sala de jantar vou colocar som no meu quarto no quarto do meu filho vou colocar som até na cozinha porque eu gosto de cozinhar lá com a minha esposa e a gente gosta de ouvir uma música lá na cozinha enquanto a gente está cozinhando ok então se a gente pegar essa informação bom o cliente quer sonorizar a casa dele toda vamos por lá são quatro ambientes para sonorizar e ele falou para você que ele gosta de ouvir uma música lá na cozinha com a esposa enquanto ele está cozinhando beleza então você tem isso de informação aí é limitado então você pode pegar isso daí vamos pensar aqui num amplificador aqui que com x amplificador aqui ele vai trocar até 12 caixas então eu vou pôr duas caixas quatro caixas em quatro ambientes e pronto foi som para a casa inteira acabou mas onde entra aqui a arte de fazer pergunta é você conversar com o cliente ok você gosta de música quer música na casa inteira mas olha vamos dizer que você está lá na cozinha ouvindo música lá com a sua esposa e você tem som na casa inteira digamos que o seu filho está lá no quarto dele e ele precisa estudar vamos supor as caixas de som lá do quarto do seu filho não pode ficar tocando enquanto você está ouvindo uma música na cozinha então vamos primeiro simplificar vamos pensar em um potenciômetro em cada ambiente desse onde em cada lugar você possa pelo menos abaixar o som cortar o som ali em cada ambiente isso é uma situação agora uma outra situação perguntar para o cliente olha talvez uma possibilidade de você está ouvindo uma música na cozinha e lá no seu quarto o seu filho ouvir outro tipo de música então aí você já tem que pensar em um amplificador que tenha múltiplas entradas né Chico um equipamento já que trabalha com diversos canais né Chico você pode falar mais sobre esse teu exemplo é ótimo e tentando linkar um pouco com esse nosso até com essa que às vezes no geral a gente faz o projeto e quando o cliente recebe o orçamento a mulher corta pela metade isso é bem uma verdade e fazendo um link com esse assunto da grana do investimento que é uma pergunta a ser feita com toda certeza no momento certo isso acontece muito o cliente vem no showroom ou mesmo você explica para ele o que ele o que ele pode fazer ou ele já traz essa ideia como você falou eu quero som espalhado em toda casa eu quero botar o som em todo lugar eu quero ter som no meu banheiro eu quero ter som no meu quarto aí você pergunta assim cara e que você quer que seja tudo integrado assim eu quero que seja tudo integrado e controlado tudo no tablet e aí existe aí existe um limitar que é o seguinte ou você vai para casa iludido que eventualmente você pode fazer o seu projeto do ano ou você naquele momento você entra com uma pergunta avaliativa para ele olha um sistema centralizado multi-room oito zonas com controle via aplicativo e streaming para eu poder extrair o áudio de todas as suas televisões e tudo mais olha talvez uma solução dessa não sairá por menos de 40 mil reais faz sentido um projeto como esse aqui na tua casa pode ser que o cara diga assim mano é isso aí mesmo que eu quero toca no pau tá dentro pô tu sai feliz pra caramba ou ele pode dizer já pra ti assim não tá louco eu achei que isso ia custar 5 ia custar 10 e aí você começa a explicar para ele que talvez seja possível descentralizar a solução talvez seja por que será que ele quer o som no banheiro dele integrado com o da sala será que faz sentido e a gente sabe que tecnologicamente pra nós é complexo sim e pra ele na prática talvez ele nunca vai ele nunca vai ouvir a casa dele 100% no mesmo som então você talvez descentraliza quebra o projeto em pedaços já traz a ideia de valor dele pra talvez metade e pelo menos nem o cliente se engana e nem você se engana eu gosto eu gosto eu gosto muito de pensar também no nosso tempo como projetista como sendo um tempo útil né às vezes a gente tem um certo receio um preconceito ou uma uma ideia talvez pré-formada até de que certas perguntas não possam ser feitas cara eu 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 acho que depois que eu desconstruí e entendi que cara eu tenho que perguntar porque pra mim é muito pior fazer todo um projeto lista de material e entregar pra ele o que ele não esperava nem de perto eu tenho que dizer pra ele se é um cara mais delicado eu não posso dizer que custa 40 a partir de 40 cara que seja o senhor tem noção que essa é uma solução com valor um pouco mais agregado há uma opção também de descentralizar onde a gente pode otimizar custos qual que será que realmente faz sentido o senhor ter o mesmo som na sala ou na piscina e ter lá na tua suíte e se a gente e se a gente isolar isso porque afeta bastante no custo cara se o cara pegar e botar ali na hora pra te dizer assim não toca ficha eu quero porque quando eu dou umas festas é gente pra cima e pra baixo e é isso mesmo cara vai que vai vai que vai e é isso mesmo bom então é isso mesmo é sempre precisa pegar todas essas informações e bater esse papo com o cliente pra que você possa dar outras alternativas né porque é isso que a gente tá falando às vezes na cabeça do cliente é uma coisa mas ele não tem ideia né do equipamento que pra fazer certo tipo de coisa que ele tem em mente é mais complexo né do ponto de vista de tecnologia de estrutura né e tudo isso também em união com o design com a arquitetura né às vezes o que o cliente quer no projeto de design não é possível do ponto de vista estrutural enfim é sempre caso a caso né tem muitas particularidades no residencial porque envolve várias coisas envolve muito o vídeo também né por causa da multimídia envolve muito a automação o controle então quando se fala de automação já tem várias outras coisas que vai envolver no controle da própria iluminação de ar-condicionado de janelas então é complexo né mas precisa precisa pegar todas as informações e precisa realmente fazer a interpretação daquilo que o cliente deseja né pra te dar um um norte naquilo que você vai sugerir naquilo que você vai oferecer né legal e assim e aí um outro lado pra gente entrar agora falar do corporativo é porque o o corporativo já tem várias outras aplicações né já as 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 aplicações assim a gente chama o mercado corporativo dessas linhas de mercado vertical porque ali a gente tá falando da residência né é uma tratativa é um é uma demanda é um conceito e já no mercado corporativo já cada aplicação dessa aqui é uma situação então seja uma uma instalação fixa de uma igreja teatro lojas parques temáticos né estádios museus escritórios é restaurantes né uma 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 casa casa de shows hotéis é enfim várias situações a gente tem no mercado corporativo e cada uma com com as particularidades onde a gente precisa também fazer todas as perguntas pegar todas as informações e aí eu também é é criei aqui no no nesse próximo slide esse nosso fluxo aí da a gente ter uma referência das necessidades do projeto né quando se fala de corporativo então vamos lá mais uma vez a gente tem lá a informação limitada né no projeto corporativo só que agora a gente no corporativo a gente não trata mais com o consumidor final né com o nosso cliente lá agora já a gente pode tratar com outras pessoas que chegam até você então normalmente é o TI é a equipe de facilities é o próprio departamento de compras né surgiu a necessidade lá então eles vão entrar em contato com uma empresa especializada é a própria construtora que está entregando uma obra e tem um projeto de de sonorização no meio né então o já muda já o contexto porque a tratativa é diferente né nós tínhamos lá com outro exemplo do residencial o consumidor final que era o proprietário né o próprio dono do imóvel onde a gente precisava se preocupar em simplificar toda a ideia técnica para ele né os termos técnicos a gente precisava pegar lá no residencial tudo aquilo que a gente tinha de informação técnica e trazer para o contexto de uma forma que ele entenda né sem muitos termos difíceis de se falar né já aqui no corporativo essas equipes que estão aí já estão acostumadas com com essas soluções de tecnologia né normalmente eles vão te procurar para um possível upgrade do sistema né ou é uma demanda nova eles eles vão abrir um novo escritório e eles já tem já um direcionamento o escritório dele para o uso diário precisa de certo tipo de sistema né então a gente começa o diálogo com esse cliente da mesma forma lá para entender os desejos e agora no corporativo a gente tem aí as necessidades também né porque essa é a diferença também do corporativo para o residencial porque no residencial é o desejo do cliente ele quer uma experiência o desejo que ele tem é a casa dele é a conquista dele né já no corporativo acontece muito da necessidade né o espaço o ambiente precisa de um reforço sonoro o ambiente precisa de um de um sistema que possa fazer chamada de voz né então a gente já fala como necessidade então vamos criar aqui mais uma vez um exemplo aqui hipotético aqui que chegou até vocês né a gente fala lá da informação limitada então como chegou isso para vocês olha estamos aqui somos da empresa x aqui queremos sonorizar um auditório uma recepção e temos aqui duas salas de reuniões né então é assim que chega para vocês muitas vezes né e aí vamos lá é ok tem que sonorizar um auditório então a primeira pergunta né a gente já começa aqui na arte de fazer perguntas né qual a aplicação desse auditório né então é a primeira coisa beleza vocês querem sonorizar o auditório mas o uso do auditório vai ser para quê vai ser para palestras para apresentação é ou ou alguma coisa para banda para receber banda ao vivo porque através dessa pergunta a gente já consegue também já começar definido o tipo de caixa né uma primeira pergunta qual que é a aplicação do auditório né eles vão usar para quê como é que vai ser o dia a dia o uso diário o que que vai ter lá nesse nesse auditório né então é aí onde a gente começa a ter o norte né eu vou eu preciso de alta sensibilidade ou não preciso de um sistema que tenha eficiência principalmente nas regiões da fala né que tenha entendibilidade são apresentações né se tem fala se tem uma apresentação ok então que tipo e ou quantos microfones vai ser usado normalmente é um palestrante tem quer deixar mais um microfone para uma plateia né então até qual tipo de microfone porque muitas vezes tem projetos agora principalmente depois da pandemia muitos projetos corporativos eles estão vindo um pouco diferente nessa questão de microfones pessoal não está usando muito o microfone de mão bastão né sem fio nos projetos corporativos por conta do covid né de ficar pegando ter que higienizar o microfone então tem muitos projetos já está vindo já com essa orientação lá olha o microfone a gente não quer mais microfone de mão então tem que ser um microfone de teto ok então aí 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 o seu papel entender qual quais são as marcas quais são os fabricantes que tem microfone de teto então como vai ser essa captação onde vai ficar o palestrante né qual é a minha fonte então é muito importante né perguntar é um auditório ok é um multimídia aí como é que vai ser vai ter um projetor vai ter um telão né normalmente vai ter um apresentador ele vai precisar compartilhar o conteúdo dele né então são perguntas que você vai tentando extrair o máximo de informações né do cliente então perguntar para o cliente né olha vai ter um operador de áudio aí um técnico de som responsável né a gente viu aqui na planta aqui que tem uma cabine aqui ok mas vai ter um técnico vocês vão contratar um técnico para operar o sistema não não vai na maioria das vezes a empresa ele não vai contratar um técnico então a gente tem que pensar num sistema com inteligência artificial onde qualquer pessoa possa operar né seja um pessoal do facility seja um próprio gestor um funcionário possa chegar lá na auditória apertar um botão aumentar o volume do microfone e acabou né então essa pergunta é muito importante né porque muitas vezes a gente a gente se depara com alguns projetos que chegam até nós aqui de um ambiente de um espaço que foi sugerido já lá atrás uma mesa de som para um auditório de uma empresa mas nem tem técnico de som ou seja colocaram uma mesa de som que ninguém sabe nem mexer na mesa de som né então hoje em dia tem outras 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 opções para isso que é o que eu estou falando de inteligência artificial né então você pode colocar uma matriz de áudio para fazer a parte do controle dessa automação para ficar prático de qualquer pessoa mexer né enfim você vai pegando cada uma dessas informações com o cliente antes de começar a desenhar antes de começar a falar de marcas de modelos né perguntar para o cliente da sala de reunião ok como é que essa sala de reunião lá ela é um forro de gesso ou não pode embutir caixa não pode então eu tenho que pensar numa arandela ou é numa caixa de superfície né como que vai ser o uso dessa sala de reunião aí precisa de de um reforço precisa de de som lá dentro vocês vão querem passar alguma apresentação de multimídia como que vai ser vai uma coisa importante perguntar vai ter videoconferência hoje em dia eu estou usando muito nessa questão do stream né as reuniões a distância então essas essas duas salas de reuniões né perguntar para o cliente olha vocês vão vão usar ela para esse tipo de situação né porque muitas vezes nessas perguntas Chico o que acontece é que quando quando você não faz esse tipo de pergunta lá na frente o cliente chega em você e te fala assim ó então a gente quer fazer videoconferência aqui aí você vai falar não peraí mas você nunca falou isso para nós lá atrás quando você me pediu o projeto você só falou que era para pôr som lá na sala de reunião né então você lá na frente quando o projeto já está pronto já vendeu o cliente quer fazer alguma coisa que o sistema que foi vendido para ele não supri né então é o que a gente fala evitar os erros né Chico exatamente e nesse ponto projetos corporativos numa tocada é muito mais exigente da demanda inicial eu diria até que se faz quase que mais importante ainda as perguntas certas porque o projeto corporativo ele não tem uma análise subjetiva porque ele precisa que execute uma função que é o determinado contratante está exigindo de um monte de gente né de um monte de de pessoas que estão gerenciando aquilo a compatibilização ela se torna às vezes até mais complexa porque aí são muitos outros terceiros e dentro de tudo isso que você escreveu que eu não tenho que falou eu não tenho nada a adicionar ainda te diria que ao final uma boa dica é cara formalizar tudo que foi combinado e foi contratado principalmente para não chegar no final e aí o cliente lá no final ele diz assim não mas e não vai ter videoconferência mas como como é que não vai ter videoconferência nesse nosso mundo de covid não mas para um pouquinho o senhor contratou antes de ter o covid eu estou entregando agora então pô videoconferência situação nova onde é que está escrito isso foi combinado com quem é mais ou menos esse tipo de coisa que o corporativo ele acaba sendo às vezes traiçoeiro o que por outro lado é muito mais objetivo na execução cronograma físico financeiro esse tipo de coisa que a gente já citou então é isso é evitar que lá na frente você tenha tanto retrabalho a gente sabe que muitas vezes vai chegar lá na frente vai acontecer uma situação que é nova tanto para você quanto para o cliente e a gente entende também que para o cliente para nós é algo comum falar sobre o sistema a gente conhece os equipamentos as tecnologias mas para o cliente não então ele tem uma demanda então é o papel do integrador tentar interpretar tudo isso fazer o máximo de perguntas esses dias eu teve um caso um cliente chegou até mim com uma demanda que ele recebeu para um shopping center um shopping grande um projeto que vai inaugurar ainda daqui uns anos e eles já estão cotando então foi exatamente da forma que eu falei aqui eles chegaram no integrador e falaram queremos sonorizar o shopping mas assim é muito subjetivo então qual que é a nossa orientação ok então quando você recebe a primeira coisa é pedir a planta do local para que você possa fazer as perguntas para o cliente eu estou olhando a planta aqui quais as áreas que vocês querem sonorizar esse espaço notei que na planta tem duas praças de alimentação qual que é o rejeito qual tipo de caixa qual é o nível de pressão sonora que você está pensando aqui controle de volume inteligente se vai ter o sistema de chamada centralizado descentralizado se vai ter aquelas praças de evento que precisa cortar o som ou não precisa cara é bem isso aí fazer um projeto por projeto genérico não alinhado com as expectativas é pra é um primeiro passo pra perder o orçamento né é fazer um projeto genérico você só vai ser usado pra balizamento e não vai estar também é é gerando valor de certo modo pro pro cliente né o Glaucio anteriormente falou algo no assunto anterior que é estimular a motivação as perguntas certas estimulam a motivação do cliente aquele gestor mesmo no projeto corporativo eu sempre gosto de fazer o gestor entender que comigo ele vai se incomodar menos sim cara porque na verdade na reta na reta mesmo é o dele é mais do que o meu porque se ele contratar a empresa errada é ele que tá na rua não sou eu então é fazer as perguntas certas pra justamente estimular a motivação do cliente ou que seja do gestor já é um ponto a mais pra na hora da contratação ele falar olha na minha opinião aqui como gestor eu contrataria essa empresa tal porque foi a que mais se adaptou sim com todo com todo o processo né é verdade eu costumo dizer assim que você quando você começa a coletar todas as informações do cliente você acaba fazendo um tipo de um filtro no cliente né porque ele vai entender o seu nível de profissionalismo seu nível de preocupação em atender a necessidade do cliente né você já faz um filtro ali porque a gente sabe que a maioria das vezes é como eu falei lá atrás eles pensam no sistema de sonorização depois que já foi criado toda a questão de arquitetônica de design de tudo né então eles lembram depois infelizmente na maioria dos casos ok olha precisamos sonorizar né então ele ele chega até você o que ele quer ele quer um orçamento ele quer saber quanto que vai custar pra ele sonorizar né então você faz um grande filtro nesse cliente quando você ok você quer sonorizar aonde por quê qual como vai ser então essas perguntas né a arte de você fazer todas essas perguntas vai te credibilizar pro cliente né e você já vai filtrar olha se o cliente realmente quer uma empresa séria quer alguém que execute que o que desenvolva um projeto que funcione pra ele ó é essa daqui porque toda essa entrevista tudo isso que a gente tá perguntando pro cliente ele já vai enxergar em você essa diferença né Chico exatamente e num projeto corporativo é às vezes é até mais fácil medir o teu grau de de relacionamento com o gestor com o contratante se as coisas também estão dando certo porque há um determinado momento onde as propostas vão na mesa pode ter certeza que se a sua proposta estiver muito certa muito 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 diferente se a tua proposta estiver talvez muito diferente do budget ou do que ou até às vezes de um concorrente se você fez o approach certo com as perguntas certas o gestor tem uma tendência a te sinalizar isso sim em alguns casos porque é mais raro é óbvio pode até acontecer dele te abrir o preço do concorrente pra saber se tu consegue chegar em algo semelhante agora ele te sinalizar dizendo que ficou fora ele te sinalizar que o outro concorrente deu deu também essa opção e aí ele te usa pra te validar né cara o concorrente ele deu essa solução na sua opinião isso é válido também porra isso aí é uma puta validação que ele está realmente te considerando pra executar né e eu acho que tudo vem do de estimular a motivação mesmo do cliente com as perguntas certas sim exatamente essa é a questão né então quando quando você consegue filtrar né fazer fazer com que olha qual que é a nossa visão aqui é atender a necessidade do cliente né então esse vai ser sempre o caso então você você pensa e desenvolve uma solução que vai atender a necessidade do cliente olha cliente com todas essas perguntas que eu estou te fazendo tudo isso que nós conversamos pra poder viabilizar todas essas suas ideias no dia a dia essa é a solução é essa daqui ó isso vai te atender né então você mostra como um todo e o porquê de você é usar todos esses todos esses equipamentos que você está sugerindo olha isso é o ideal pro cliente ok pode acontecer que o que o Chico falou não bater com o budget lá na frente mas a confiança sua está muito melhor então pode fazer pode a gente sabe que os projetos sofrem sempre algum tipo de reajuste uma readequação seja no valor seja na linha de produtos mas pelo menos o cliente entendeu que pra ele poder realizar aquilo que ele almeja ali pro uso diário ele precisa de tal 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 equipamento né então esse é o ponto perfeito e você falou no teu primeiro primeiro slide lá do iniciozinho esse levantamento de necessidades corretas do escopo de execução é o que também lá na frente ele vai te ajudar a quem sabe até tirar itens fora que possam eventualmente ser executados posteriormente porque isso foi mapeado de forma correta então às vezes o cara ele aceita iniciar quem sabe a obra sem o controle de volume inteligente ele deixa de comprar sei lá os microfones nesse momento mas ele já compra a matriz compatível com a leitura do volume e depois ele faz e cara a gente usa trabalhar muito assim porque entende que dessa forma também viabiliza o melhor projeto a longo prazo né sim verdade essa é a preocupação mesmo que ele fracione a ideia do projeto que ele vai comprando aos poucos ele sabe que ele vai comprar um sistema que vai funcionar é até engraçado a gente falar isso sistema que funciona né mas infelizmente como eu falei eu já visitei lugares que o cliente falou olha já trocamos o nosso sistema de som já três vezes aqui mas nenhum funciona então é é incrível isso mas e por que e por que que não funciona eu acho que é o que a gente vai falar agora né sim exatamente bom só pra concluir as perguntas aqui recepção olha você quer sonorizar uma recepção mas o que que você quer lá talvez você deseja fazer uma chamada ali vai ter algumas pessoas aguardando você necessita de alguém falar no microfone em algum lugar ou uma mensagem pré-gravada pra chamar tal pessoa né ou é só uma música de fundo mesmo ali na recepção né então você vai filtrando né uma pergunta que eu costumo sempre pedir pros integradores trazer de informação é qual a previsão dessa demanda qual a previsão de faturamento como tá o andamento né porque lá em cima você recebeu o desejo e necessidade do cliente é só aquilo ali ele não te falou que tá em obra ele não te falou nada daqui esse projeto vai acontecer daqui dois anos né se você não perguntar você vai dar a solução pra ele né com aquilo que você acha e às vezes ele vai falar assim ah tá bom obrigado esse projeto não é pra agora mas é importante perguntar né como é que tá o andamento tá em obra né você tem a você tem a planta do local né se o local está em execução a obra né a gente pode fazer uma visita no local então isso é importante verdade né bom esses são os exemplos de perguntas mas enfim são várias outras questões que envolvem isso daí e pra que depois de todas as informações que a gente colheu ali a gente possa pensar no projeto técnico então por que esse esse é o passo um de tudo é as perguntas né é a entrevista é a conversa com o cliente é entender todas as necessidades é saber olha nesse espaço é onde eu posso colocar caixa qual tipo de caixa eu posso colocar qual tipo de controle você precisa o cabeamento por onde vai passar é você tem um um projeto já elétrico pra nos passar onde eu posso sacar onde eu não posso é onde vai ficar a a nossa cabine técnica onde vai ter aí um servidor em algum lugar né então tudo isso é importante perguntar antes né porque aí aí quando você começar a desenvolver o projeto né vai vai pensar no no projeto como todo começar a sugerir equipamentos e tal falar de de equipamentos você já definiu tudo lá atrás né então depois pra compatibilizar isso pra executar isso fica mais fácil depois de pegar todas as informações é engraçado que acontecem algumas situações assim chega na hora de você instalar lá lá não pode colocar caixa ali naquele lugar né a gente a gente vai voltar aqui ó a nossa arquiteta ela acontece ela aparece também no no corporativo né arquiteta ou arquiteta porque quando você faz todas as informações acontece o mesmo acontece com o mesmo que a gente falou lá do do residencial você precisa compatibilizar isso tudo né seja uma compatibilidade de tecnologia olha no no sistema atual você já tem uma tecnologia ali de controle de automação o pessoal do TI já tem como direção e eu preciso colocar um equipamento de áudio que seja compatível com essa tecnologia de automação existente né então se eu perguntei lá atrás né então você não vai ter problema com incompatibilidade né e a questão de infraestrutura também você vai estar lidando ali com arquiteto com mestre de obras né com engenheiro então tudo isso no corporativo é precisa estar tudo em uniformidade né precisa estar tudo alinhado para que você possa oferecer uma solução que funciona uma solução que vai atender as expectativas do cliente né eu vi uma pergunta do Gilson aí ó chega um momento em que haverá avaliação da aderência entre levantamento do escopo com a solução apresentada antes do início da execução da obra como vocês fazem esses checkpoints excelente excelente pergunta do Gilson eu posso até responder primeiro Gilson eu uso eu uso como padrão eu entrego isso mapeado na proposta viu eu uso inclusive eu gosto de fazer duas duas coisas que eu percebi que me ajudaram bastante em obras residenciais muito complexas eu mapeio os escopos não talvez não tão 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 específicos mesmo e eu mapeio o número de horas estimada para 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 justificar o meu o meu preço o meu o meu custo e principalmente para o cliente também perceber que há um trabalho invisível para o lado dele que é às vezes montar um quadro elétrico é fazer o projeto na empresa levando essa mesma esse mesmo formato para o projeto corporativo eu geralmente projeto corporativo eu entrego uma solução inteira eu não gosto de diferenciar eu levo normalmente numa pegada de ou um preço ou um custo para tudo equipamento mais mão de obra ou na maioria das vezes eu separo equipamento com um valor cheio mão de obra com outro valor e aí lá no no final antes enfim dependendo do tipo da proposta eu uso essa mesma estrutura que eu usei para dimensionamento da mão de obra eu uso um formato muito parecido aí sim com toda definição do escopo o que o que vai executar e os envolvidos na proposta dessa maneira a gente se livra eu me livro dessa forma e essa e esse lance da formalização depois de ter levado algumas também por falta de por coisas que a gente decidiu no fio do bigode na obra em obra corporativa cara tudo por e-mail depois de uma certa definição em obra eu volto para o escritório e eu mando sempre por e-mail ficou conforme nossa conversa hoje por whatsapp ficou decidido isso 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 aquilo e mando isso para tudo porque depois é sempre quem quer tirar o rabo fora e assim que funciona isso legal aproveitando aqui o Glaucio fez uma pergunta falando assim se existe um checklist padrão dessas perguntas um roteiro para perguntas eu já coloquei aqui na tela um fluxo que vai nos auxiliar isso porque até agora a gente falou ali do passo 1 adquirir e verificar informações então o que acontece muitas das vezes eu só vou fazer um pequeno uma pequena interrupção aqui não é nada não é nada demais aqui ó esse aqui é um checklist que eu uso para o pessoal do meu comercial aqui ou de levantamento técnico para a obra mais residencial as obras corporativas sou eu que atendo todas elas então eu tenho um pouco mais dos meus processos é comigo mesmo assim não é algo que eu precisei processualizar dentro da empresa mas em projetos residenciais eu justamente tenho na verdade é mais uma folha aqui que instiga o preenchimento para não ter a para não ter a desculpa de esquecer alguma coisa então esse checklist aqui que inclusive lá para o pessoal da minha turma do avançado eu libero isso aqui claro mas é um negócio é básico mas faz parte um pouco desse lance de checklist de não esquecer tem dias que tu acorda mais animado sei lá tem dias que tu acorda menos então ter isso aqui numa prancheta e e tá lá na obra e lembrar de perguntar se vai ter tv com projetor ou só projetor quantos ambientes são geralmente assim isso aqui às vezes vem escrito assim geralmente vem escrito assim quarto porque eu já peço cara eu quero quantos ambientes que é sonorizado e quantos metros quadrados e qual o pé direito aí geralmente o cara até acaba escrevendo aqui ó quarto sala gourmet ele escreve aqui meio que um embaixo do outro para a gente poder chegar aqui e bolar uma bolar uma solução mesma coisa depois né tanto um pouquinho depois antes de entrar na obra é aquele momento que 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 tá que tá fechando que tá conversando e precisa ser e precisa desenvolver ali o orçamento final cara são perguntas válidas também pro corporativo cara já tem um projeto do ambiente onde vai ser instalado às vezes você chega numa empresa um pouco mais antiga que talvez não tenha um projeto do ambiente talvez não tenha nem a planta baixa se você tiver que botar isso aí no teu custo pra poder ir lá medir a planta baixa pra depois usar um software de simulação pra poder provar pro cara que o projeto dele vai funcionar isso aí também tem que tá tem que tá previsto então ponto de rede ponto de rede é outra coisa que no projeto corporativo também é super é relevante porque será que o cliente sabe e o integrador vai ter um ponto de rede lá no rack de instalação de som enfim é achei pertinente aqui de alguma forma compartilhar isso porque são esses checkpoints que a gente vai tentando né mapear durante o processo pra se estrepar menos e pra entregar uma melhor solução mesmo pro cliente sim muito bom isso mesmo vou voltar a falar do exemplo do shopping né então o cliente chegou com um shopping o integrador chegou até mim com esse lead dele de sonorizar um shopping né só que assim tem muitas particularidades então respondendo o Glaucio lá né a primeira coisa que eu já orientei o integrador fazer porque aqui na Yamaha antes pra explicar isso aqui na Yamaha eu trabalho muito com com softwares né de simulação de cobertura sonora né e muitas vezes o quando chega até mim já tá lá no layout de 4 no layout aqui das caixas acústicas né que tipo de caixa acústica então vem até mim assim que tão vendo aí no fluxo aí eu passo 4 né então vem até mim ó Vinícius qual caixa fica legal pra esse espaço aqui ok então a minha expertise é o software de simulação posicionamento né onde vai ficar qual tipo de caixa qual resposta que vai dar no final ok só que muitas vezes o que acontece é que o cliente me 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 traz uma situação ali no passo 4 pra saber qual caixa que é só que o passo 1 lá atrás ele ele não não concluiu ele não fez o passo 1 lá atrás então muitas vezes eu tenho que voltar com todas as informações porque ele chega ó tem esse espaço aqui pra pôr caixa de som aí eu falo ok mas que tipo qual que é a aplicação lá o que vai ter lá é e muitas vezes acontece o integrador não saber porque ele não pegou essas informações lá atrás com o cliente né aí voltando ao exemplo do shopping o integrador chegou até mim porque ele já queria já pensar nas caixas de som e tal eu falei ó antes vamos pegar um excel pegamos um excel mesmo e através da planta né que a gente recebeu do cliente a gente identificou todos os ambientes então eu falei vai colocando vai colocando no excel coloca todos os ambientes corredor 1 corredor 2 corredor 3 estacionamento subsolo 1 estacionamento subsolo 3 recepção todas as áreas a gente foi listando no excel e aí eu falei assim agora em cima você coloca aí música ambiente vai ter nesse lugar chamada de chamada de voz vai ter nesse lugar tipo de caixa vai ser corneta na outra coluna vai ser arandela na outra coluna vai ser caixa de superfície né na outra coluna vai esse essa zona que a gente chama esse ambiente precisa estar interligado com o sistema de emergência do local então tudo isso a gente primeiro antes de falar de simulação de caixa a gente pegou com o cliente todas essas informações olha cliente quais são as áreas vamos listar aqui com um x mesmo quais são as áreas que vocês querem sonorizar então ali ele já fez um grande filtro com o cliente ali o cliente já falou não aqui não aqui não esse estacionamento não vai poder ter caixa aqui a gente vai trabalhar desse jeito aqui não tem forro precisa ser caixa de superfície então é um primeiro filtro com o Excel né por caso porque você adquiriu todas essas informações né qual é o conteúdo da onde vai vir esse conteúdo é uma web normalmente tem uma web rádio né no shopping então ela vem da onde de qual computador como é como vem esse sinal vem um sinal já pode vir digital através de uma interface dante né ou qualquer uma interface ou é analógico mesmo vai sair de um p2 é um raspberry que vai estar ali então todas essas informações você precisa colher antes de falar lá atrás de layout de caixa de amplificador de matriz né então aí respondendo o Glaucio aí então sempre não tem um patrão né mas sempre a gente começa assim passo um aqui eu fiz esse fluxo justamente pra isso porque hoje a gente tá falando aqui só do passo um né e a gente pode numa próxima live falar do próximo selecionar o tipo de caixa aí a gente entra em software a gente pode aqui pegar um dia Chico falar só sobre software né sobre as particularidades de cada software de quando você tá começando a posicionar a caixa então é aí o que você precisa de informação do cliente ok depois de saber qual que é a aplicação olha eu preciso no mínimo aqui primeiro a planta é uma planta que tem a planta baixa e o corte corte longitudinal corte transversal pra gente entender qual a altura se tem forro onde eu posso colocar minha caixa né então essa primeira é a base depois que você adquire as informações é você ter a planta do local porque aí com a planta a gente começa a entender e aí na planta se você receber uma planta do cliente que já tem alguma coisa sobre elétrica estrutural você já vai conversar com o cliente olha você me falou lá atrás que você precisava de tal aplicação mas eu tô vendo aqui na planta que eu não consigo colocar caixa aqui né onde eu posso colocar caixa então por isso que é importante pensar no passo um primeiro né então tá cada uma das etapas aí basicamente então selecionar o tipo de caixa acústica aí depois a gente determina a quantidade das caixas depois a gente vai ver o layout das caixas né pra depois pensar no zoneamento qual ambiente vai ser sonorizado ou não você precisa de múltiplos ambientes com conteúdos diferentes ou com volumes diferentes né então a escolha do amplificador vem lá no final lá no final entendeu então isso é importante é as informações sempre porque é o que eu falei o filtro é feito nesse passo um e isso é isso é muito pertinente mesmo o que você falou porque a gente pode ter uma infinidade de controles em cima do circuito sonorizado né mas é muito deixar mais claro o que eu falei agora é muito louco pensar que ah num circuito com 10 caixas de som de embutir de 10 watts com transformador sei lá em 6 watts ok é um circuito com 10 caixas e pronto se for aplicado aquela potência ele vai render como o software simulou agora se você vai usar um amplificador burro se vai usar um amplificador assim um amplificador assado se vai usar uma matriz de áudio se vai ter interação com a central de incêndio se vai ter integração com outro sistema de automação com algum supervisório se vai ter a rede de microfone distribuído ou centralizado se for o sistema tradicional simples não importa isso não é que não importa vem depois parte desse primeiro princípio cara a caixa de som ideal o quantitativo levantou a potência tem esses tem esses dados vai daí sim para o levantamento de amplificador então é e não ao contrário vou usar esse amplificador para esse sistema não é muito louco não sei se isso faz sentido para a galera que está aí com a gente ou se se pegou assim esse esse fio da meada porque eu também eu uso muito apresentar às vezes às vezes eu levanto todos os requisitos o sistema ficou bom na hora que eu vou planilhar por algum motivo cara meu esse produto subiu muito ou deu meio demais pô eu consigo levar a proposta às vezes até dividida em três setores o primeiro setor cara isso aqui tu não muda na proposta isso aqui as caixas de som é os circuitos é a instalação e tal isso aqui é a central de som um que vai fazer isso isso aquilo isso aqui é a central de som dois que vai fazer isso 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 e não vai fazer isso isso aquilo que a outra opção faz aí às vezes tem um orçamento que pode ir uma versão por talvez 80 mil reais outra versão de orçamento a 140 mil reais a diferença tá uma central de som outra central de som e aí já começa também a ficar muito mais interessante pro contratante né você tira o peso da decisão do teu ombro e coloca no dele também né sim a questão do budget é eu sinto que é um equívoco nisso você perguntar antes qual o budget do cliente porque eu eu vejo que alguns alguns integradores chegam até mim e falam ó Vini tô precisando sonorizar esse lugar aqui qual caixa que você me indica mas o cliente não tem muito dinheiro não tá já vou te falando aí eu já falo beleza mas por que você tá falando que o cliente não tem muito dinheiro vamos entender mas por que qual que é o sistema o que ele precisa lá qual que é a aplicação como ele vai fazer né então é muito eu vejo que é um risco perguntar primeiro o budget né mas se você primeiro ver todas as informações pra pensar oferecer a solução pro cliente você consegue com as informações você consegue viabilizar até a questão do budget porque às vezes a expectativa do cliente era uma e aí se você pegar só aquela expectativa dele e falar então isso aí que você tá falando não custa tanto você assusta pode assustar o cliente né num primeiro momento mas se você ter esse bate-papo de conversadas de oferecer pro cliente caminhos né vamos dizer outras outras vertentes da solução o preço fica fica assim não o preço não pode ser o primordial né eu entendo que o budget é importante mas assim o que a gente costuma de falar é que quando você pega todas as informações e oferece uma solução que funciona uma solução simplificada que pode ser escalonada o preço vai ser por último né o preço é por último então a gente até fala a gente fala muito da questão de de demonstração né Chico muitas vezes você tem um cliente na dúvida e às vezes vale a pena você investir numa demonstração pegar um sistema levar e demonstrar pro cliente até mesmo antes de falar o preço né porque uma coisa a gente tá falando aqui de desse bate-papo de conversa de planta outra coisa é o cliente ver a realidade né os integradores que tem aqui o Chico fez uma live esses tempos né falando do showroom né Chico é perfeito eu tava lembrando disso agora te cortei talvez mas vamos lá o que o Glaucio fala de estimular a motivação é isso acho que o cara tem que trabalhar também com as ferramentas que tem é legal porque eu fiz dois conteúdos que tem aqui nesse canal que quem tá aqui até agora tem que se inscrever dar aquele like mas vamos lá eu tenho eu tenho esses dois vídeos aqui no canal né um é você saber se defender se você tem o showroom tem a possibilidade de demonstração que nada mais é do que você vai estar estimulando a motivação parafraseando lá o Glaucio né uma das opções é você estar estimulando a motivação a fim de sobrescrever a razão do cliente e a razão geralmente é o preço você sobrescreve a razão com a motivação com a vontade com o emocional do cliente e no showroom faz isso no demonstrativo faz isso e eu tenho também outro vídeo que fala justamente é que pô mas saiba também se você não tiver o showroom então que apele totalmente para o racional para provar por A mais B com o projeto com simulação com vantagem competitiva que tu tenha para entregar o projeto para já que não pode estimular esse motivacional então que estimule o racional do cliente para o máximo que você pode entregar é isso aí você vende a solução não o preço então você vai conversando com o cliente entende a necessidade dele e aí você vai mostrar depois dessa necessidade vai mostrar para ele o que se encaixa o que pode atender a necessidade então isso que é bacana eu sinto que às vezes o integrador precisa segurar onda na questão de já querer entregar o mais rápido possível o projeto então é comum o integrador pensar já em produto mas assim quando você pensa primeiro na solução no que vai funcionar de como vai ser feito senão você entendeu lá com quem vai usar então é importante até nesse bate-papo que a gente falou lá a gente tem o pessoal que chegou até nós a gente deu de exemplo o TI o departamento de compras e tal mas é importante até um bate-papo com quem vai usar o sistema porque de repente numa dessa a pessoa vai falar olha eu gosto de tal jeito eu prefiro dessa forma então tudo isso a questão de infra eu vejo que acontece muito erro quando o projeto já está para entregar chegar no lugar lá você vai passar cabo cabo não passa naquele lugar não tem como passar cabo naquele lugar então o retrabalho que a gente tem que tentar o máximo evitar para que você não gaste o tempo desnecessário a gente vai indo para finalizar já tem acho que algumas considerações finais do Vinícius mas é inclusive nesse nosso projeto de trazer a Yamaha esse projeto em conjunto com a Yamaha que estamos hospedando aqui no canal do Francisco Marengo eu sou um logista técnico instalador trabalho e gosto desse assunto então para mim é um prazer poder receber se a galera tiver sugestões para os próximos assuntos eu anotei aqui da nossa conversa cara uma live sobre softwares de simulação seria animal porque eu mesmo uso aqui no meu dia a dia software gratuito da Yamaha o Cisca para fazer muita coisa básica fácil e que com poder de relevância muito forte para o nosso cliente em momentos que a gente precisa algo mais assertivo contratar um projeto eletroacústico alguma coisa é legal também saber o que existe no mercado para isso eu anotei isso com uma sugestão de live e eu acho que uma outra que a gente está devendo aqui que eu acho que vai entrar um pouco com o selecionar o tipo de caixa acústica é uma live de tipo de caixa acústica para que tipo de projeto tipo de microfone para que tipo de projeto isso aí é bom finalizando né galera agradecer vocês mais uma vez e dizer que assim a nossa preocupação como eu falei lá no começo é que o ciclo de venda de vocês seja concluído com êxito cada vez mais para que cada vez mais vocês possam fechar mais projetos e que esses projetos venham cada vez mais ser eficientes a gente entende que tem várias particularidades tem várias situações são muitas aplicações e às vezes até para vocês que estão aí na ponta às vezes para vocês é muito mais corrido do que para nós então às vezes você está pingando dois, três, quatro projetos aí então essa é a agilidade que vocês precisam mas o que a gente quer sempre deixar aqui é esse alinhamento alinhamento para que a gente possa criar uma solução que funcione então quero me dispor mais uma vez deixar os meus contatos aí na tela para vocês meu whatsapp meu e-mail e dizer que nós da Yamaha eu, Renan estamos à disposição de vocês Renan se puder deixar o whatsapp dele aí no chat o e-mail dele aí então pintou um projeto aí pintou uma situação traga para nós e com já com o máximo de informações que vocês tiverem né então com esse com esse filtro que você já vai ter feito a gente consegue já sugerir as nossas soluções nossos equipamentos também mais ágil né então essa é a ideia e nós estamos total à disposição de vocês mas é isso da minha parte agradeço aí cada um de vocês obrigado Chico aí pela oportunidade e estamos juntos pessoal tamo junto galera é isso aí cara não tem muito mais o que falar mesmo só quero deixar o convite para a galera ir nos seguindo mesmo reforçar o convite desse meu projeto pessoal aqui no YouTube que é um canal que eu quero unir quem gosta do áudio e vídeo quero unir técnico quero unir técnico que quer se tornar empresário quero falar sobre a parte comercial quero falar sobre a parte técnica quero falar sobre a parte operacional quero colaborar um pouco com meus últimos 15 anos aí no mundo do áudio e vídeo para mim é um prazer poder receber você Renan equipe da Yamaha assim como outros convidados aí que a gente também também tem primeiro fazer uma comunidade super unida do áudio e vídeo acho que isso é super importante e segundo cara é fomentar o conhecimento mesmo eu acho que se os nossos clientes puderem comprar certo puderem contratar certo a gente que é profissional já vai estar ganhando muita vantagem nisso porque esse processo de educação ele ajuda a nós projetistas como ao cliente que quer comprar e nessa relação ganha-ganha quem tiver mais preparado acho que vai para o próximo nível para a próxima etapa é um pouco disso cara que eu tenho trabalhado aqui nesse canal justamente principalmente para o pessoal do mundo residencial está bem unido lá com a turma da Audio Prime mesmo para a gente atacar esse Brasilzão todo aí com bons projetos de áudio e vídeo e todo mundo conseguir atingir o seu próximo nível e Vini obrigado de novo acho que vamos vamos encerrar então é isso aí obrigado pessoal mais uma vez obrigado Chico obrigado a todos e aí e aí